Olha aí o bichão, mano, esse dá medo, meu Deus, parece uma centopeia, esse dá muito medo galera, olha isso véio Salve, salve galera, aqui é o Rosa, bem-vindos a mais um vídeo de Subnautica Below Zero galera Bora jogar? Bom, a gente vai ver aqui algumas das novidades, mano, vamos ver se a gente acha por aqui Eu acho que ele não vai aparecer nada enquanto eu não entrar naquela grama ali Tive que começar outro jogo, infelizmente, cara, toda vez que começa esse jogo aqui que eu vou mostrar as novidades Eu tenho que começar de novo, cara, isso me enche o saco, porque já tava tudo pronto aqui pra fazer o vídeo É só entrar e fazer, mas não tem mais o save, mano, vamos ver se a gente tiver as novidades Eu sei que tem dois bichos novos e um bioma novo, né, desde o fim da última vez que eu fiz o vídeo, certo? Lembrando galera que a gente tá fazendo live do Subnautica Original, né, do clássico A gente tá fazendo live lá no Twitch dele, tá, e o objetivo é pegar 100% do game, tá E eu vou postar essas lives no canal Nerd House 2, ó, um ótimo lugar pra nós explorar, certo? Então colar lá no Twitch lá se você quiser ver a live ao vivo ou se inscreve no canal Nerd House 2 pra você ver a live gravada, certo? Fazendo 100% no Subnautica, é quase como se fosse um guia, beleza galera? Bom, pra mostrar as novidades, galera, eu não vou ficar nadando, até porque esse jogo ainda não tem todas as coisas implementadas, tá Então eu não vou ficar nadando porque é muito demorado A gente vai dar um rolê com Free Can mesmo, que é câmera livre Pra gente poder achar as novidades Ó, aqui tá uma das novidades, galera, esse bichão aqui, ó, coisa linda, ó Olha que bichão sinistro, véi Olha isso Nossa, que bicho maluco, cara Esse é doidão, hein Esse aí é um dos bichos novos Aff, que que é isso, véi? Nossa, que interferência doida Tem um outro bicho novo Que é o Shadow Leviathan Ó, galera, achei alguma coisa aqui, hein Eita, pega Ó, já tem um bichão já Esse bichão aí eu já mostrei já, eu acho Né? Bichão aí é um dos Leviathan Esse aí não dá nem um pingo de medo Agora tem que achar o novo, o Shadow Vai dar um gritão aí, mas nada se compara ao Reaper, véi O Reaper, de fato, é o Leviathan que dá mais medo Né, galera? Não tem como Ó, vamos prosseguir essas florzinhas Ó, ó, que que é isso? Olha que maneiro Tá dentro daquela árvore, eu acho, né? Mostrei a árvore, né? Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem essas florzinhas Vamos voltar pra cá Pronto, galera Achei 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 a caverna de cristal Olha, ela tá em relação à nossa base Caverna de cristal Louca Certo É aqui que a gente vai achar O Ghost Leviathan Bem difícil achar as cavernas, hein, cara? Bem difícil mesmo, galera Quero ver o bicho Quero ver o bicho Ó, ele tá por aí Tá por aí Cadê o bichão? Grande cristal louca, hein? Que vai ser da hora explorar Esse jogo no modo de história Mas não tem, galera Tem aqui alguns biomas que não tem nem como ir Tá ligado? Eles tão no jogo, mas eles não tão conectados ainda Então por isso que eu prefiro só mostrar as atualizações E aí conforme for saindo As novidades a gente vai mostrando Conforme O jogo ficar mais robusto, né? A gente A gente traz aí uma outra temporada dele Cadê o bicho? Apareça, filho de uma égua Apareça que eu quero pegar você na unha Seu misera Ó, ele deve tá aqui, hein? Ó, ó, ó Que que é você? Olha, ó Olha que bicho bonito Nossa, que peixe Lindo, cara Vou te levar Cadê você? Você vem aqui Só pra ver você, amigão Apareça Para meus inscritos Apareça, apareça Você jogando mesmo Não queria ver não Mas, opa Olha aí o bichão Mano Esse dá medo Meu Deus Parece uma centopeia Esse dá muito medo, galera Olha isso, velho Toma Quero ver você em ação Olha isso Meu Deus Esse dá medo Credo, velho Não dá muito medo também, não O Reaper é mais amedrontador Eles parecem ser menores, né, meu? Eu acho que os caras Tá sem criatividade Pra criar Uns Leviathan novo Ah, não tem nem cara Isso aqui Não tem nem cara ainda Toma Essa boquinha dele Aqui embaixo Aqui, hein Bem esquisita, hein, mano Meu boquinha maldita A floresta aqui, ó Nem sei como que chega aqui, galera Eu tive que usar a coordenada Pra vir pra cá Olha, olha, olha Caraca, mano É por ali que ele come suas vítimas Parece uma lacraia É Então, de fato O Reaper ainda é O mais tenebroso, galera Tem uma base aqui também Vamos ver se eu consigo ir pra ela Uma base abandonada Deixa eu ver, ó Tá aí o bicho novo Bem legal Certo? Poderia ser melhor? Claro Sempre pode Mas Ok, né Esse aqui já é o terceiro monstro, hein Tem aquele Leviathan Esse aqui Né Que seria como se fosse a versão Phantom, né Phantom Leviathan Esse aqui seria Shadow E tem aquela minhoca gigante A minhoca gigante lá também São 3 Leviathan Mais ou menos Pode considerar, né 3 Leviathan No primeiro são 4 Só que um É do bem Que é a Imperatriz Corta o rabo dele Corta o rabo dele Monster Hunter Vamos ver se eu vou Teleportar pra base Agora Pra mostrar a base abandonada Pra vocês, galera Opa Tá carregando aqui A base nova Ah Eu lembro desses biomas Vocês lembram desses biomas, galera? Esse bioma aqui, ó Os vasos sanguíneos Tinha os vasos sanguíneos A base aí, ó Eita rasqueira Que base é essa aí, véi? Será que é a base do primeiro player? Ah, esse aqui tá parecendo Lost River, véio Olha que maneiro, galera Parece Lost River, né? Golzinho Lost Sem load Lost River, véi Essa daí Se eu não me engano Deixa eu ver É a Marge Base, cara Deixa eu ver o nome dela aqui No Wiki É a Margarete Maidas Base Margarete Smyda Não sei que desgraça Quem que é Margarete Maida? Não sei quem é O personagem do 1 É um menino Então não é ele E eu acho que ele foi embora No final do 1 Ele foi embora E esses personagens aqui São descendentes dele, tá ligado? Tipo Neta Ou Alguma coisa assim, eu acho Tá ligado? Eles voltam pra esse planeta aqui Pra ver o que que era Ó, vamos ver essa base aqui, ó Nossa Consigo entrar não? Não tem porta? É a porta desse treco Aqui é a Bay, ó Raca, velho Tem uma Uma Pro Switch aqui, ó E tem umas coisas pra fazer Recarrega Você é a Main Base aqui É Se é base Main Base Eu não lembro o nome desse negócio Negózinha do primeiro Só que ela tá toda podre Toda suja Né? Tem uma base aqui Tem um Portal aqui Portal não Um negócio de Pra passar no tempo Não consigo, velho Qual que é o código Pra entrar nesse treco, velho? Vai me enfiar Bom Vamos dar uma olhada por cima Que tá tudo quebrado mesmo Ah, tem umas pessoas Tá vendo? Ah, mas tem uma pessoa Viva lá, ó Uma pessoa viva E tem um cachorrão lá Um cachorrão domesticado E uma motoca É, então ela não é do primeiro não Essa daqui é uma mulher Olha Ela caçou um Leviatã Um Reaper, velho Olha como o Reaper É muito mais tenebroso, galera Ela deve tá morando aqui Desde o primeiro Mas quem que é essa Margarete? Que não tem ela no primeiro Ela tá viva lá, ó Ela tá mexendo no PDA, ó Talvez não dê pra entrar lá Talvez tenha um código Pra entrar lá Olha, ela caçou um Reaper, velho Caraca, ela caçou um Reaper Curtou a cabeça e botou ali, velho Meu amigo A ué é braba E é legal porque agora a gente tem aqui, ó Large Room Glass Dome Tá vendo? É pra fazer esses negócios aí, ó Esses tetos assim, ó Muito legal, né? Muito da hora As construções vão ficar muito irado Nesse jogo aqui, galera Da hora Mas bom Tá aí as novidades do último update Certo? Tem que esperar agora sair novos updates E lembrando que quando sair o jogo Assim, sair uma parte bem robusta dele Vai ficar bom A gente vai fazer a segunda temporada, certo? Estamos fazendo Estamos jogando Lembrando que na Twitch A gente tá jogando o clássico Subnáutica clássico Tentando fazer 100% Dá uma cola Cola lá na live, galera 7h30 todo dia na Twitch Dá uma olhada lá Como é que tá? Tá bem legal A gente se diverte lá Você ganha E concorre a alguns prêmios É bem legal e tal Certo? Cola lá Pra se divertir com a gente E ver como faz 100% No Subnáutica Que eu vou tentar, na verdade, né? E é isso Se não quiser Se não puder Assiste no canal Nerd House 2 Beleza? É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo você no próximo vídeo, galera Um grande abraço E valeu!